Eu começo mostrando como que a minha encomenda chegou Ela chegou nesse saco preto, gente, parecendo um saco de lixo Só que veio bem embalado até A única coisa que eu já tinha removido foram os papéis, né, que tinha do lado de fora E essas são as coisas que eu comprei e agora eu vou ir mostrando um de cada vez pra vocês Com mais detalhes Primeiro eu peguei a peruca Vocês já viram, né Essa peruca, gente, é engraçado que quando eu escolhi a cor dela Eu meio que escolhi a cega, sabe Porque eu não entendi direito aquela tabela lá de escolha Eu só sabia que ia vir algo castanho, mas eu não tinha certeza da cor Essa peruca, ela meio que passou as minhas expectativas Porque ela é muito macia, gente, vocês não tem noção de como ela é gostosa A franja dela veio toda lisinha, sem estar nada frisado A cap dela é boa também, bem grande, sabe Fica confortável na cabeça A única coisa que ela deixa a desejar É que em cima ela não tem aquela imitaçãozinha de couro cabeludo, sabe Aquele risquinho Ela é muito engraçadinha A franja dela, gente, é enorme Como vocês podem ver, ela tapa todo o meu olho Mas é porque ela é intencionalmente, né, pra você usar de lado Eu cogitei tá cortando ela, fazer franjinha, mas eu vi que ela fica melhor assim As pontas dela vieram desta forma Então dá pra você tá penteando ela pra dentro Ou com as pontas pra fora, que ela fica Ela também é resistente ao calor Então se você quiser passar uma chapinha Ou quiser deixar ela ondulada Você pode tá fazendo Agora o próximo item Que é os sapatos Que eu tava doida pra ter um sapatinho da Bodyline Então eu aproveitei a ocasião Quando eu comprei só tinha Tava com três cores disponíveis Eu não sei se eles já colocaram mais agora no estoque Mas enfim Tinha esse tom creme Tinha o dourado E um que era azul com creme no meio Eu achei mais engraçadinho esse Mas usável, né, de acordo com o meu guarda-roupa Aqui o fecho dele de fechar é desses de pressão Ele tem um lacinho na parte de trás, outro na frente Não são removíveis Eu achei ele até confortável Porque... Por não ter tanto salto, né No meu pé ele acabou ficando meio largo Com esses espaços nas laterais Daí eu não sei se foi Eu que comprei o tamanho errado Acabei pegando grande Eu devia ter pego um menor Ou é assim mesmo E meu pé que é magrelo Eu não sei Mas não chega a incomodar Se eu usar uma meia mais grossa Eu acho que vai disfarçar melhor Mas não fica nada muito óbvio, né Então até por causa disso Ficou bem confortável Aproveitando a promoção Eu comprei uma blouse Não que eu precisava, assim Mas... Peguei uma cor diferente, né Que eu não tinha ainda no meu guarda-roupa Gente, esses valores que eu estou colocando no vídeo São os valores que eu paguei quando eu comprei Hoje deve ter aumentado um pouquinho Porque, né Eu tinha pego essa promoção de 50% e tal A blouse veio com esse broxinho Pra colocar nela E além do broche Tem também um lacinho removível Eu peguei ela no tamanho M Bom, gente Ela é meio curtinha, tá Então dependendo da saia que você colocar Não dê muito certo Ela fica melhor pra você usar com algum jumpriscante Ou saia de cintura alta, né A manga dela é toda de elásticos Eu decidi colocar o broche, né Com o lacinho Bem no meio da blouse, assim Igual tá lá na foto de estoque Ignorem ela está meio amassadinha, tá Porque do jeito que ela chegou Eu já vesti no corpo pra mostrar pra vocês Quando eu fiz este vídeo Agora o próximo item É esta meia calça Que, sinceramente, eu não ia nem comprar Eu não tava em mente em comprar meias Mas ela tava tão barata, gente Que eu pensei Ok, vou pegar Daí eu escolhi esta meia Que tinha lá disponível Ela é uma meia preta E ela meio que imita Uma meia daquelas que vai até A altura do joelho, sabe Ela é tamanho único, tá, gente Então Não tem outras opções de tamanho Aqui, olhando mais de perto Dá pra ver o desenho dela Que ela tem tipo umas bolinhas Aí quando chega nessa ponta É uns desenhos de rosas E eu também comprei Esse parzinho de wristy cuffs Porque eu tava querendo um Na cor preta, né Que eu não tinha Só que eu lembro que Quase que eu não comprei Por causa desse lacinho branco Apesar disto Eu ainda não arranquei o lacinho Ela é bem larguinha, tá, gente Sem eu nem estar esticando Ela ficou meio bamba no meu pulso Agora eu tenho o principal Um dos principais, né Depois do sapato Outra coisa que eu queria muito Era um jumper skirt da Bodyline Aí eu me decidi neste Ele vem com as waist ties removíveis Ele tem outras cores também, tá Além desse roxo que eu escolhi Tem o rosa e o cinza As alças são de botões E na parte das costas Ela é toda de elásticos Então é bem confortável de vestir Ele tem essa estampa linda De caveiras, flores Cartas na barra Ah, e além do elástico Ele também tem o zíper Pra facilitar na hora de vestir Eu escolhi o meu No tamanho M Agora eu coloquei no corpo Junto com a anágua Para vocês verem o formato dele Eu tô sem blouse De propósito, tá Porque Primeiro porque eu tava com preguiça De pôr E também porque Vocês acabam Prestando atenção mais no vestido, né E esses foram os itens Que eu comprei Com a promoção da Bodyline E você, também comprou algo Com essa promoção? Tem alguma coisa da Bodyline Já no seu guarda-roupa? Me diga nos comentários, gente Ah, e se você não é inscrito Então Se inscreva E deixa o seu like Que você vai me ajudar muito Tchau Até mais